Lixa, 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 lixa Lixa, 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 lixa Eu fui no porro pra dançar Eu fui no porro Eu fui no porro pra dançar Eu fui no porro Lixa, 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 lixa Ô patroa, bora, bora dançar Lixa, lixa Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando Ai, ai, ai Vai lixando, vai lixando Eu fui no barro pra dançar, eu fui no barro Lixa, 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 lixa Lixa, 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 lixa Vai lixando, vai lixando Carroca, passa aquela lixa 120, que é pra não ficar abarcado Vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando Vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando Oi quem sabe passar lixa, vai papai J James, áudio e vídeo Vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando Bora chiquinho, bora chiquinho, já vai Eita, Rosão Bora você, menino O Hélio Storm Chama meu miúdazinho ao vivo Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Só porque essa noite eu sonhei com o guaximim Vou pegar o guaximim, abraçar o guaximim Namora o guaximim, ó meu amor não vai dançar Vou pegar o guaximim, abraçar o guaximim Namora o guaximim, ó meu amor não vai dançar A mulher cisando, a mulher cisando, ficou com raiva de mim Mas hoje eu sonhei com o guaximim, mas hoje eu tô com medo sim Mas hoje eu tô com medo sim, só porque essa noite ele está no puladinho Vou dançar no neném, dano, 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 dano Abraçaram o guaximim, eita menino boninho Vai meu Deus, oh, 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 oh O meu amor não vai, dasso A mulher cisando, ficou com raiva de mim Só porque eu era Rapaz, eu vejo os oi bonitos, a porra A mulher cisando, ficou com raiva de mim Só porque vai no puladinho Vai, vai E vai dançar no puladinho E a meu amor, ai E vai dançar com o guagininho Abraçar com o guagininho Abra com o guagininho Essas meninas não fazem assim, viu? J. James, áudio e vídeo O Rossão ao vivo Para não, Carroca, para não, Carroca Chama! Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sem você não sei viver Vem meu amor Por favor Sem você não sei viver É você Que eu amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sem você não sei viver Vem meu amor Por favor Sem você não sei viver É você Que eu amo demais Bora! Ei, ei, ei Bora, simbara, vai rozeira Aê! Bora, moçada, forrozeira! Volte, meu amor Volte, meu amor Volte, meu amor Volte, meu amor Vem pra mim Que eu te quero Tô afim Te espero, dá pra mim O teu beijo Põe no fim O desejo Oh, 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 oh Sei que a minha vida sem você não serve amor Estou a fim de te dar amor Sei que a minha vida sem você não serve amor Estou a fim de te dar amor Te amo, ama-me Te amo, te amo, ama-me Te amo, ama-me Te amo, te amo, ama-me Te amo, ama-me Te amo, te amo, ama-me Te amo, ama-me Te amo, ama-me Porrazão Júnior vai acabar ao vivo Show tá show e porroca de dança e na sonorização Daqui a pouquinho, fazendo o show pra vocês Bora sim, bora que é ao vivo, bora que é ao vivo, bora que é ao vivo Valeu gente Essa é a nossa última de hoje Valeu Tony, valeu Valerino Jota Jamis, áudio e vídeo Quando eu te vi, fiquei maluco, apaixonado por você Aí no laço, venha logo, vem me ver Porque eu te amo demais Quando eu te vi, fiquei doidinho, apaixonado por você Aí no laço, venha logo, vem me ver Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Xalalalá Ai, love, love, eu beijo, chá, lá, lá, lá Ai, love, love, eu beijo, chá, lá, lá, lá Porque eu te amo demais Chá, lá, meu pó Quando eu te vi Fiquei maluco apaixonado por você Aí, no laço, minha ló Porque eu te amo Ai, já tem, ai, já tem garrota em G Quando eu te vi Fiquei maluco apaixonado por você Aí, no laço, minha ló Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Chá, lá, lá, lá Ai, love, eu beijo, chá, lá, lá Ai, love, eu beijo, chá, lá, lá, lá Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Valeu, gente Um abraço carinhoso E até a nossa próxima, se Deus nos permitir Um abraço aos meninos J.J. e do Roque Ignacio Obrigado Obrigado, Toninho Obrigado, Rodrigo Por assim, bem Seu heraldo aqui na Brás Valeu, J.J. Um abraço, menino O nome dele é Miúdo Um dos teclas Puxa, meu menino J.James Áudio e Vídeo Áudio e Vídeo A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri